Explode a guerra Nós por nós, heróis Que que a boba acelera Pra que lado se enxogar Corrupção sem dessa tag impera Gente sem terra Enfate para morar Explode a guerra Explode a guerra de patrição Desigualdade gerando divisões Cê tá no campo tem que ter cuidado Elaborar a fala tá tudo filmado O povo do Queto confesso Morando adeus eu peço Que ações tenham sucesso no desapego Opiniões adversas Aconte com o povo preto Para obter o acessão Dificuldade Pergunte aos travestis Aos novestinos daqui Tem vários pretos que fingem Falou mal de zumbi Fascista daqui ali Bebebe Pra cobrir A passeada de rigor Com a placa pobre excluir Não me disseram Ouvi Tu bota peca É assim É déjà vu estopim Estamos perto do fim E a bomba vai explodir Explode a guerra 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 Vários partidos batiram o povo Vários caras que se entregam original papa ovo Corrupção no poder e a máfia cresce de novo O Brasil que perde com esse quem paga é o povo Meriador cai cai, deputado cai Senador cai, cai, governador cai Ministro cai, cai, cai Presidente cai Com os militares no poder não vai ter paz Só comecei História agregada e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Cê tá no campo, tem que ter cuidado Já vão elaborar a falada, tudo filmado Explode a guerra, nós por nós, é nós que tá Vamos acelerar, pra que lado se jogar bem Corrupção se nessa terra impera Gente sem terra, invade para morar Explode a guerra, explode a verdade e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Cê tá no campo, tem que ter cuidado Já vão elaborar a falada, tudo filmado Explode a verdade e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Cê tá no campo, tem que ter cuidado Já vão elaborar a falada, tudo filmado Explode a verdade e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Cê tá no campo, tem que ter cuidado Já vão elaborar a falada, tudo filmado Explode a verdade e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Cê tá no campo, tem que ter cuidado Já vão elaborar a falada, tudo filmado Explode a verdade e foguizores Desenvolvado e gerando divisores Tchau, tchau.